Música Meninos e meninas que vivem nas ruas deste país Tomando banho deixa faris A vocês eu fiz esta canção Anjos da rua que adormecem nos cantos de muros Sem passado, presente ou futuro No mundo escuro da perdição Meninos e meninas que não têm um pai Para lhes dar atenção Nem para passear pegados na mão Na constituição tem o seu parágrafo Meninos e meninas que nunca tiveram Boneca e nem bola E nunca foram um dia na escola Encontram na escola O seu desabafo Meninos e meninas que fazem das praças os seus quintais Manipulados por marginais São presas reais Para qualquer vagabundo Anjos da rua Que muitas vezes nem sabem o nome Se entregam as trocas para esquecer a fome A culpa é dos homens que dirigem o mundo Meninos e meninos que fazem das praças os seus quintais Meninos e meninas que não têm um pai Para lhes dar atenção Nem para passear pegados na mão Na constituição tem o seu parágrafo Meninos e meninos que fazem das praças os seus quintais Meninos e meninas que nunca tiveram Boneca e nem bola E nunca foram um dia na escola Encontram na gola O seu desabafo E nunca foram um dia Em a ver Como o tempo